Amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre tema que quem me conhece pessoalmente, já viveu comigo, sabe. Gravidez na adolescência. Bom, como eu disse, quem me conhece sabe, né, que eu tive uma gravidez na adolescência. Hoje o meu filho tem 4 anos, né, e eu tenho 18, faço 19 agora no final do ano. E como foi? Bom, eu descobri essa gravidez um pouco tarde. Até então, até eu descobri com 5 meses, quase, 4 meses e meio, até eu descobri essa gravidez jogava bola na escola, viajava de moto com meu pai, né, que eu morava em uma cidade, a gente era de outra, então ia visitar os familiares e tal. Então, fiz muitas coisas assim, entendeu, jogava bola, corria, andava de bicicleta, enfim, sabe. Bom, até que chegou um dia que eu tava preocupada, porque até então eu tinha um ciclo normal, entendeu. Aí teve um mês que o ciclo atrasou e eu vi que eu tava engordando, porque eu sempre fui um pouquinho fortinha, assim. Então, eu pensei que eu tava engordando realmente, porque minha família tem essa genética de engordar, entendeu. Tanto, olha só, tanto que eu achei que eu tava engordando, que eu até comecei a correr, 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 porque eu não queria, né, meio psicológico assim, nossa, nem imaginar. Bom, aí, certo dia, eu falei, eu acho que eu nunca passo a gravidez na minha cabeça, mas eu falei, eu acho que eu tô com ovário policial, eu vou escrever aqui embaixo. Então, fui no médico e tal, a médica, eu cheguei lá na médica, eu lembro até hoje, inclusive essa médica morreu de câncer, de câncer não, de dengue, pegou dengue e morreu lá em Limeira, tipo, uma médica excelente, ela era japonesa, chinesa, sei lá. Eu cheguei na sala, ela com a minha barriga, ela falou assim, eu lembro até hoje, não esqueci disso até hoje. Ela olhou pra minha barriga e falou assim, você tá grávida, você não tá, você nem vê lá em mim, você tá grávida, você não tá com ovário, você não tá com nada, 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 você tá grávida de quatro meses e meio. Tipo, ela fez isso, ela falou isso pra mim. Só que ela nem engolou muito em mim, ela chegou lá, já foi direto no aparelhinho de ouvir o coração do neném, colocou na minha barriga, é que eu tô com quatro meses e meio, já dá pra ver, né, quase cinco. Aí, pra ter o resultado, já saí chorando, chorei, 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 chorei muito na sala. Aí, pra ter o resultado mais concreto da situação, eu fui e fiz uma ultrassonografia, ultrasson, no mesmo dia, à tarde, eu lembro até hoje, todo mundo me pergunta, eu falo. Cheguei na sala, e o doutor, que fofo, você quer uma menina ou você quer um menino? Aí, eu falei, doutor, é meu primeiro filho, que ele tá bom, né, jamais colocou na minha cabeça, ia tirar meu filho ou algo do tipo. Então, aí, ele falou assim, é um menino, ou seja, no mesmo dia, eu descobri que eu tava grávida, no mesmo dia, eu fiz a ultrasson e soube que era um menino, né, aí, foi aquela coisa, né, contar pros pais, como foi contar pros pais. Eu tive muito apoio, né. Então, eu fui pra casa e fiquei, tipo, na cama, moada, chorando, sem falar nada. Cheguei em casa e tal, fiquei na cama chorando, e eu, na hora que eu ouço, meu pai recebendo uma ligação, né, da pessoa que me ajudou a falar e tal. Marcou certinho, foi lá e fez tudo. Conversou, aí ele chegou lá, você tá grávida e tal, por que você fez isso, ficou chorando, chorando. E eu lembro que, antes disso, eu tava na escola, eu fui pra escola depois, nesse dia, e não queria voltar pra casa, né, a pau. Porque, sem casa, no shopping, minha mãe me ligando de um lado, de um lado, meu pai me ligando do outro, minha prima me ligando do outro, e foi aquele, foi aquela coisa. Beleza. Então, foi assim que eu descobri minha gravidez. E como foi depois, né, o processo e tal. Depois disso, eu tive, eu fui, sei lá, marquei um médico. Grupo empenho, eu lembro até hoje, né, porque era uma gravidez e risco. Apesar de minha gravidez ter sido super tranquila, entendeu? Desde o princípio até o fim, foi uma gravidez tranquila, que eu não tive problema algum. E, tipo, não tive o que reclamar da gravidez. Aí, foi passando cinco meses, seis meses, sete meses, como vocês podem saber, né, como vocês já sabem, eu aproveitei quatro meses da gravidez, porque eu descobri com quase cinco. E hoje, né, ganha. Como foi o parto? Como que foi o parto? Eu fui na Santa Casa, eu tava com quarenta semanas e dois dias, né. Pra mim, quarenta semanas já é dez meses. É. Cada mês tem quatro semanas. Quatro vezes dez, quarenta. Diz eles que é nove. Eu não entendo muito bem essa conta, mas tudo bem. Então, eu fui pra Santa Casa, e eu tive, antes disso, eu tive vários falsos alertas, algumas dores, é que ele era muito grande. Ele nasceu com cinquenta e dois centímetros e quase quatro quilos. Ou seja, qualquer... Ele se mexia, assim, qualquer movimento que ele fazia, já doía, forçava, como ele fosse, se ele fosse sair. Bom, nesse dia, então, que eu fui pra Santa Casa, eu fui desprevenida, inclusive. Fui pra um exame rotina, né, quando você tá no final da gravidez, você vai toda semana. Lembro que foi numa terça-feira. Aí, fizeram... O que eles fizeram? Fizeram tração em mim, e eles detectaram que a minha bolsa estava com um nível bem abaixo do que deveria estar de água. E o bebê deveria nascer naquele mesmo dia e tal. Só que naquele dia... Presta atenção! Naquele dia, tinha nascido mais de dezessete bebês. Ela falou até aquele momento, dezessete bebês. Então, não tinha mais aparelhos esterilizados. Aí, eles me mandaram pra outro hospital. Eu estava na Santa Casa, eles me mandaram pra outro hospital, que é lá na Humanitária. Tipo, eu fiquei assim, né? Eu queria ganhar na Humanitária, porque é um lugar que, aparentemente, é mais limpo, as pessoas são mais atenciosas, entendeu? Não é igual nessa Santa Casa, aquela muvuca, entendeu? Aí, eu fui pra lá, e ela falou também que, como a minha bolsa estava com pouca água, eu teria que ter cesárea. Tipo, mais uma vez, que eu falei assim, meu Deus, obrigada! Eu não queria ter normal por nada. Eu não queria. Eu não quero ter normal nunca na minha vida. Meu Deus, eu vou ter o treca, eu pago lá 10 mil no par. Então, nossa, mas eu não quero ter normal nunca na minha vida. Eu tenho muito medo, entendeu? Sei lá, eu... Na mesa... Na mesa da cesárea, da cirurgia, pra o bebê nascer, eu comecei a sentir contrações horríveis. que foi no dia que ele estava previsto pra nascer, entendeu? Ele estava realmente previsto pra nascer naquele dia normal. Aí, eu falei, meu Deus, será que esse bebê quer sair aqui na mesa de par, na mesa, né, na sala de cirurgia, que eu ia ter ele na cesárea? Eu falei, não. Eu comecei a sentir, nossa. Eu falei, meu Deus, preciso da anestesista, tá doendo, que não sei o que lá, pra apressar, sabe? Porque eu não queria ter normal por nada. E... Aí, foi tudo bem. Eles fizeram o parto duas horas, né? Começou o parto duas horas. O bebê nasceu duas e cinco. E na hora que eles foram fazer o parto, eu chorei. Eu lembro até hoje. Eu chorando, assim, de dor, né? Não é de dor. De medo de sentir alguma coisa. Você não pode fazer comigo, entendeu? Aí, eu lembro até hoje. Vamos pro médico. Doutor, eu posso dormir? Tipo, a cesárea é super rápida, entendeu? Cinco minutos, nem isso. Aí, eu falei, doutor, eu posso dormir? Ele fica calmo. Não chora não e tal, tal. Fica tranquila. Aí, o Gu nasceu. Eu olhei pra carinha dele, assim. Aí, o choro foi emocionante, né? Foi um choro de alegria de ver que ele já tinha nascido. Porque não tem como. Você vê seu filho nascendo de você, você vai chorar. Não tem como. É uma emoção muito grande. E outra coisa que eu esqueci, é que quando eu saí da Santa Casa, o médico não acreditou que minha bolsa realmente estava com pouca placenta. Isso foi no dia 28. O bebê deveria nascer no dia 28 de fevereiro. O médico falou que ia esperar até o dia seguinte, dia 29 de fevereiro, fazer outro ultrassom pra ver se realmente estava com pouca água. E ele viu o que era, entendeu? Ou seja, ele nasceu no dia 29 de fevereiro. Na marca, no papelzinho, estava previsto que ele ia nascer dia 1º de março. Mas vamos supor que não é um ano bissexto, entendeu? O dia 29 realmente seria o dia 1º de março, né? Mas como ele foi o felizardo, ele nasceu no dia 29 de fevereiro, né? Porque ele é exclusivo. E foi isso, gente. Como eu descobri minha gravidez e como foi o meu parto. E como foi a recuperação desse parto. Eu lembro até hoje, eu sofrendo muito, né? Foi tranquilo, mas eu sofri nessa ocasião. Foi quando eu levantei a primeira vez. Todo mundo fala, quando você levanta a primeira vez, é como se o mundo desmoronasse em cima da sua cicatriz. E realmente é verdade. Mas fora isso, minha recuperação foi super rápida. Só era meia louca. Uma semana tava correndo já, entendeu? Foi super rápido. E agora meu baby está aqui com 4 anos, né? Como vocês já podem... Se você já é inscrito no meu canal, vocês vão ver vários vídeos meus com ele. Massinha, ensinando inglês e tal. E diga-se de passagem, ele é muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Ninguém fala que tem 4 anos. Ele tem um QI elevadíssimo. Queriam levar ele no médico, porque falam que isso não é normal. Mas ele é um amor. Tem os lados ruins dele, né? Toda criança tem. Mãe, é artinha, mas ele é uma bênção. Mas foi isso. Esse foi meu... O meu histórico, né? De gravidez na adolescência. Eu gostaria de passar isso pra vocês. Eu vi vários relatos também, de uma mãe fazendo isso. É interessante você... Você é inscrito no canal, você saber como que é essa pessoa e tal. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal. Porque quem é inscrito, assiste primeiro. Perdi no coração de vocês. Tchau. Então, eu tive muita ajuda, assim, entendeu? Porque eu não ia conseguir falar nunca pros meus pais. Assim, não ia conseguir falar nunca. Num momento eu não ia, eu tava desesperada. Eu lembro que quando eu fiz esse exame, quando eu descobri a gravidez, na verdade, eu fui pra casa.